Quiabo Bom Lá na pensão da iaia Era comida caseira E a preço popular Meu dinheiro era ponto E eu tive que arriscar Mas que era tão gostoso Nunca iria imaginar Quiabo Bom Quiabo Bom Quiabo Bom, iaia Quiabo Bom Quiabo Bom, iaia Quiabo Bom Quando chega meio dia Minha fome é de arrasar Largo toda ferramenta Deixo em qualquer lugar O patrão fica irritado Nem cartão quero marcar Só procuro ganhar tempo Pra poder saborear Quiabo Bom É quiabo todo dia Pra comer sem enjoar Para mim virou mania O tempero de iaia É verdinho e saboroso Pra comer sem lançar Vou no amor, se vou na janta No quiabo de iaia Quiabo Bom Quiabo Bom Quiabo Bom, iaia Quiabo Bom Quando chega meio dia Minha fome é de arrasar Largo toda ferramenta Deixo em qualquer lugar O patrão fica irritado Nem cartão quero marcar Só procuro ganhar tempo Pra poder saborear Mas quiabo com frango É bom pra danar O quiabo de iaia A fila tá grande Será que vai dar? O quiabo de iaia E tem no corozo E tem no tanto ar O quiabo de iaia Um bom caro Pra criança provar O quiabo de iaia É mas a prova do crime Tá no paladar O quiabo de iaia E quiabo bom O quiabo bom Vem na mão, mas dá mão O quiabo bom Nossa senhora O quiabo bom O quiabo bom Tá sofrendo demais O quiabo bom 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 O quiabo bom